É um lindo dia de sol, hoje aqui em Aracaju, capital do meu sergime, e eu quero mandar para vocês o início de um cordel, um poeta, disse assim A fuga da poesia, da força ao pensamento, para que um poeta dentro do conhecimento, possa narrar o romance de amor e sofrimento Mas se o amor nos faz viver, ele também pode matar, o amor é como o sol, de dia pode brilhar, mas quando a nuvem passa, faz o coração penar Bom dia, meu sergime, meu nordeste, meu Brasil, um abraço do garçom poeta Zé Corrêa